Uma dança envolvente, intensa, que exige muita concentração e técnica. O tango que nasceu nos subúrbios de Buenos Aires, na Argentina, no final do século XIX, tem ganhado cada vez mais admiradores e despertado a vontade dos goianos de tangar. A expressão é essa mesma. Quem pratica diz com brilho nos olhos. O tango não se dança, é majestoso. O tango se tanga. O interesse pelo ritmo é tanto que fez nascer um projeto específico, o Ai Milonga. Já está na quarta edição e foi criado pelos professores Amanda e Guilherme. O projeto é para pessoas que ainda não experimentaram os primeiros passos. A Thaís já está no tango há um ano e meio e, por incentivo da filha, se encontrou na dança. Minha filha me puxou. Mãe, vai ter intensivo de tango, você sempre quis, vai, faz. E eu fiz, fiquei e hoje ela disse que criou um monstro. E não pensa em parar, não? Não, não, não te parou nenhuma. Murilo, que é parceiro dela, conta que o ritmo o trouxe mais concentração, pois exige técnica. Te estimula você a buscar a postura, buscar um contato mais técnico, mais próximo. O professor Guilherme tem 14 anos de experiência na dança e há cinco se dedica ao tango. A gente tem um momento de muita sociabilidade, de uma dança social dentro das milongas. Mas a gente também tem o tango show, tem esse tango que ele é mais de exibição, de apresentação, onde a sensualidade é um pouco mais aflorada. Mas o tango, socialmente, é uma dança para todos. É como se fosse o forró do argentino. Amanda, que veio do balé clássico, faz questão de me ensinar alguns passos. E eu arrisco. Pisou para o lado. Isso. Eu vou vim para trás agora. Nossa. Está vendo? Não pode ficar nervosa. Se você ficar tensa, é pior. Porque acho que a primeira coisa da condução é a entrega. Para você se entregar, você tem que confiar em quem está te conduzindo. Fica assim o convite dos professores para você que, como eu, pode começar do zero e se apaixonar pelo tango. Bom, pessoal, sentam-se convidados para a Milonga de sábado. Percam o medo. Venham entregues para sentir a música. No dia 3 de março, a Milonga, quarta edição, aqui no Coffee Time. Nós iniciamos oito horas com uma aula para iniciantes. Tango, seus primeiros movimentos. Das oito às nove e meia. Nove e meia a gente inicia a Milonga, que é o baile. E às onze a gente vai ter uma apresentação, uma exibição, onde dança eu e a Amanda. E às onze a gente vai ter uma apresentação, onde dança eu e a Amanda. E às onze a gente vai ter uma vez mais edição. E às seis emas vocês, vamos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí